E aí Nossa que massa Olá, mais uma semana, mais um vlog novo no canal E hoje, a Stout quer participar do vídeo E nós temos um recebido Eu adoro abrir pacotes de recebidos aqui com vocês Calma meu amor, eu vou mostrar a você Olha que linda minha cachola Ai que linda minha cachola Tcharam, recebemos nossa última compra da internet E eu vou abrir esse pacote com vocês Que vocês não vão acreditar no que a gente comprou Um do Mozão E outro meu Vamos abrir o meu, né? Porque ninguém merece outra pessoa abrir o seu pacote Então eu vou deixar o do Mozão aqui pra ele abrir uma outra hora Eu comprei um moletom tipo cropped Em apoio ao Rio Grande do Sul Por conta das enchentes Então é uma estampa, vou mostrar pra vocês Ai, é lindo Com a estampa do cavalo caramelo Lindo, né? Vamos experimentar, ver se fica boa E agora precisamos colocar esse moletom branquíssimo Sem estragar a make Como é que faz isso? Cabelo na cara Uh! Fica belíssimo Com a minha calça pulguenta de ficar em casa Tá escrito aqui abaixo da estampa A solidariedade é doce como caramelo E hoje eu preciso ir lá no Hub No nosso estúdio da Alpina Pra gravar alguns vídeos Afinal o time de novos negócios precisa de cases Pra enviar pros nossos futuros clientes ali na hora da negociação É uma coisa que ajuda bastante pra vender Além do mais, esses cases fazem parte do nosso cronograma de redes sociais Então a gente precisa criar conteúdo Gravar vídeo Entregar material pro time de novos negócios E pro time de marketing da Alpina Fiquei filmando Fiquei filmando Olá pessoal Tudo bem Sobe Terceiro andar Olá Obrigado Nós mentimos, prometemos uma coisa pra Pet Clinic e não entregamos O objetivo era impulsionar a marca em Erechim Mas hoje eles são referência em toda a região Passei o dia inteiro aqui gravando vários Reels Foram uns oito mais ou menos pra Alpina E já passei todos pro notebook agora Comecei a edição, estão ficando bem legais Confesso que estou bem cansada já E daqui a pouco, casa Vocês repararam? Que belíssimo meu moletom novo Sou daquelas que compra um moletom, compra uma coisa nova e já sai usando Sou dessas, porque se eu comprei é porque eu tô precisando, gente, né? Não é pra deixar no guarda-roupa Desculpa mãe, eu sei que você sempre me criticou por isso Mas essa sou eu, te amo igual E aí E aí E aí E aí E aí Tchau Temos novidades por aqui Depois de algumas semanas Chegaram as nossas camisetas da Health Performance Pra você que não está entendendo nada E não assistiu alguns vlogs anteriores Nós estamos criando uma marca de suplementos alimentares com dois expertos incríveis, sensacionais Que eu admiro muito aqui da nossa cidade, da nossa região Que é o Felipe Borba e a Jordana Felipe é neurotrainer e a Jordana é nutricionista Então eles estão trabalhando na composição, na fórmula desses produtos Pra que eles sejam os melhores do mercado Apenas isso E claro que a Alpina está cuidando de todo o lançamento do produto Dos três produtos Mandamos fazer algumas camisetas e elas chegaram Estão aqui E eu estou animada pra mostrar pra vocês nesse exato momento Nós temos dois modelos Uma mais tradicional apenas com a marca aplicada na frente E uma estampa diferentona E essa aqui eu vou abrir pra vocês Olha que bonitinha E essa aqui é o verso Olha que linda, gente Com assinatura da Jordana E do Felipe Amei Olha que belíssima Equilíbrio, vitalidade, saúde e performance Amei Ficaram ótimas São esses dois modelos de camisetas Pro dia do lançamento da Health O lançamento vai ser feito num evento bem importante E nós estaremos lá nos dois dias vestindo as nossas belíssimas camisetas Me contem aqui nos comentários se vocês gostaram Dentro das próximas semanas eu vou poder contar um pouquinho melhor pra vocês Sobre os produtos Sobre o lançamento Mas de modo geral Temos três produtos Um pro sono Outro pro intestino E outro pro performance São três produtos maravilhosos Com as melhores matérias-primas Que existem no mercado E eu tô ansiosa pra consumir todos eles Essa semana tá com uma energia muito empreendedora Muitas coisas estão acontecendo na Alpina Sabe quando algo fica De certa forma um pouco parado Num ritmo E de repente tudo começa a fluir Tudo começa a dar certo Você consegue fazer as coisas E essas coisas fluem Acontecem da forma que você espera Talvez não sempre da forma que você espera Mas elas acontecem As coisas que precisam acontecer Acontecem Enfim, tá tudo fluindo pra nós Então eu tô muito feliz A gente tá num momento muito bom Da nossa empresa Mas o que eu queria falar com vocês hoje Abrir meu coração Já que vocês são minhas terapeutas É sobre ser mulher nesse ambiente corporativo Que é muito masculino Muito agressivo E possui uma energia diferente da nossa Super feminina Intuitiva Criativa Sensível E eu percebi que eu empreendo Num meio de muitos homens Eu tenho dois sócios homens E agora tem um terceiro sócio Que é homem também Espero que o próximo Seja a próxima Seja uma mulher Às vezes eu penso Nossa, eu sou a única mulher aqui nessa mesa E é claro que eu gostaria de ter mais, né Na Alpina tem várias mulheres Mas em posição de como sócia Hoje sou apenas eu Nós temos várias líderes Mulheres Na Alpina, né Afinal é importante Essa energia feminina Sensível Importante esse nosso poder feminino Dentro de um negócio Já passei as minhas dificuldades Nesse ambiente Por ser mulher E eu queria compartilhar com vocês Porque afinal pode ter alguma mulher aí Passando pelas mesmas dificuldades Que eu passei E isso pode te trazer uma certa clareza No empreendedorismo Haverão momentos desafiadores Em que nós mulheres Podemos sentir certas dificuldades De lidar nesse ambiente Super agressivo Muitas vezes, né E competitivo Houveram alguns momentos na Alpina Que eu estava vendo coisas Que os meus sócios Homens Não estavam vendo Por ser muito intuitiva Eu sacava certas coisas no ar Mulheres, vocês vão me entender Então às vezes O meu sininho tocava O sininho da minha intuição tocava Ele gritava E eu comunicava isso Para os meus sócios E falava Que eu sentia Que algo estava acontecendo Sem fatos Sem comprovações Então Eles olhavam para a minha cara E pensavam assim Eu fui entender Que para eu conseguir Me comunicar com os meninos Eu preciso falar a língua deles E não trazer sentimentos Mas sim trazer argumentos Fatos Aí eu aprendi a argumentar Meu marido Meu sócio Mozão Me ensinou a arte da argumentação Aí hoje eu aprendi A me comunicar De uma forma assertiva Não trazer tantos sentimentos Mas sim trazer argumentos E a gente aprende A confiar cada vez mais Na nossa intuição A partir do momento Que a gente acaba Vendo ela sendo comprovada Em vários momentos Nós mulheres Querendo nos adaptar Nesse ambiente corporativo Nós acabamos Querendo ser como um homem A gente observa Os comportamentos deles E imaginamos Que a gente tem que ser assim Para conseguir competir com eles Porém Ao fazer isso Nós acabamos Perdendo Os nossos próprios poderes A gente pode aprender Como lidar com eles Mas nem sempre A gente precisa ser Como eles Porque a gente tem Muitos poderes Importantes e necessários Dentro de uma empresa Eu lembro que uma alpinista Falou para mim Uma vez Manu Você é o coração da alpina Não é importante A energia de uma mulher A influência de uma mulher Dentro de uma organização Afinal Temos pessoas É importante entender De pessoas De cultura De branding Então todos esses ambientes E esses setores Que hoje eu acabo liderando De cultura e branding Marketing Da nossa marca São setores Que precisam de criatividade Que precisam Pensar um pouquinho Fora da caixa É algo que nós mulheres Fazemos muito bem E esse foi o estrago Que a Stout E o Fredo Fizeram Na última janta Que a gente fez Aqui no salão de festas Eles resolveram Que seria uma boa ideia Subir em cima da floreira E brincar E esmagar todas as plantinhas Aí o rapaz Veio essa semana Adubou bem Rodou E agora Esperamos que elas Cresçam bem bonitas Então Falando sobre isso Sobre essa energia feminina Dentro da Alpina Nós precisamos Executar algumas estratégias De branding E de marketing Para o nosso negócio Que é A nossa comunicação Nas redes sociais Por exemplo E por conta disso Eu chamei o Padilha Para a gente fazer Algumas fotos Semanas atrás A gente fez algumas fotos Bem profissionais Lá no Hub Sabe aquela foto De empreendedor Tradicional Com blazer Dentro do ambiente corporativo Sim Nós fizemos essas fotos Para conseguirmos Nos comunicar Com o mercado E com os empresários Nossos futuros clientes Clientes e futuros clientes Que vivem Esse cenário Mas também Vamos fazer agora Sexta-feira Uma produção Uma captação de material De vídeo De foto No arquétipo Do explorador Que é dentro Do conceito Da nossa marca Na nossa casa do mato No meio do mato Onde tem muita natureza Paisagens bonitas Então eu já fiz uma pastinha No Pinterest Mandei para os meninos Para os meus sócios Os looks que eles precisam Selecionar E os contextos Que a gente vai fotografar Então vai ficar Um ensaio fotográfico Muito massa Vai ficar muito lindo Eu estou bem animada Para fazer Então eu quero levar vocês Esse making of Esses bastidores Desse ensaio fotográfico Pronto Lookinho pronto Para as fotos Como as fotos hoje Estão dentro do arquétipo Do explorador Tem que ser uma roupinha Meio Estou indo fazer uma trilha Então eu coloquei Essa calça Nessa paleta De cores que eu adoro Esse tom clarinho Com um coturninho Marrom Essa camisetinha Da North Face E essa flanela Do Mozão Roubei mais uma vez Uma flanela dele Eu não tenho uma Bonita assim Fiz o cabelo Baguncei um pouquinho Fiz uma make Coloquei a correntinha Da Alpina Meu brinco lindo Que a minha cunhada Me deu E é isso Nada de mais Um lookinho bem Confortável Dentro do arquétipo Da Alpina E da paleta de cores Da Alpina Estamos prontos Chegamos aqui Na nossa locação Mais precisamente Casa do Mato Estamos indo agora Ver alguns cantinhos Por aqui Que são bons Para a gente fazer as fotos O Stout já está indo Junto com E o Padinha Já pegaram hein Já fizemos várias fotos Na fogueira Com canecas Alpina Café E agora a gente vai fazer Um contexto mais lenhador Com machados E lenhas Nossa que macho Vai conhecer nosso terreno agora Amor Mas Preciso que nós vendas O dobro do que está Nas nossas metas Para poder pagar Essa casa Confia 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 Vamos lindos E aí Se inscreva no canal. Nossa, vocês estão belíssimos com essa luz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho